Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu vim trazer uma resenha super fofa do meu gênero favorito que é Ligeiramente Casados, da autora Mary Balog Mas, antes da gente falar do livro, eu vim trazer um recadinho rápido pra vocês que eu não falei, né? Tô falando ainda em cima da hora, que é sobre a Bienal Eu finalmente vou comparecer na minha primeira Bienal Eu tô muito feliz, muito ansiosa, demais, demais Literalmente, a Micael estamos na contagem regressiva pra participar desse evento Nós vamos nos dias 5 e 6, lá já no comecinho, vai cair no domingo e na segunda E a gente quer saber de vocês, quem é que vai Porque nós vamos distribuir marcadores do canal Então se vocês quiserem lá me conhecer, vocês me contatem por direct Mando uma mensagem, enfim, tem várias formas, né? Pelas redes sociais de vocês comunicarem comigo Vamos lá conhecer, tirar fotinhas com a gente E ganhar marcadores do canal, né? Dar um abraço Então, eu gostaria muito de encontrar vocês Então se vocês forem nesses dias 5 e 6 Entrem em contato comigo, me procurem lá na feira Pra gente se encontrar e bater um papinho legal Ok? Combinado? Então agora vamos ao que interessa Que é a resenha do livro Aqui vamos conhecer logo no primeiro capítulo a história do Percival Norris Ele está em seu leito de morte Eles estão participando de uma guerra Ele pede pro coronel dele, o Aydan Bidwin Pra que avise a irmã dele, a Epi Morris Sobre a morte dele, né? Que ele já sabe que vai morrer Ele pede pra avisar pra irmã dele E ele aproveita e pede pro Aydan Falar pra ela não ficar de luto por ele Porque ela já tá carregando o luto do pai dela Porque ela perdeu o pai dela há praticamente quase um ano E ele não quer mais esse peso no ombro da irmã dela, né? Pede pra que o Aydan avise-a Pra não manter esse luto Não emendar, na verdade, esse luto, né? Porque, né? Vai emendar o pai e o irmão Não emende esse luto E que ela siga a pedida dele Mas, particularmente, ela pede pro Aydan cuidar dela Esse pedido é meio que misterioso O Aydan não entende prontidão Por que ele pede pra cuidar, assim, tanto afínco? Mas ele guarda isso na cabeça E vai pro Solar Ravenwood Que é a casa onde a Aydan vive Pra dar o recado da morte do irmão, do Percival Que acaba morrendo de verdade na guerra E propõe ajuda Chegando lá, ele se surpreende Porque ele espera encontrar uma moça indefesa Uma moça ingênua E não, ele encontra uma administradora de casa Uma mulher independente, dona de si Ela é a dona da casa, né? Ela cuida muito bem dos funcionários dela Ela tem várias pessoas que ela briga na casa dela Várias pessoas, assim, bem humildes mesmo Que ela acolheu pra poder cuidar Além de cuidar, né? Dar carinho pra que ajude ela, né? Trabalhar mesmo como funcionários pra ela A Eve, obviamente, fica muito triste Ela quer, sim, emendar no luto do irmão dela Porque ela se sente sozinha Só tem ela, né? Não tem irmã, não tem mãe Só que o Aydan fala Que o irmão dela não quer Que ela emende no luto E, realmente, ela não emenda Pra que a Eve não aceitou a ajuda dele O Aydan se retira Porque ele pegou dois meses de folga da guerra E ele vai passar com a família dele Que passou bastante tempo afastado Ficar com a família dele E se aproximar, né? Relatar os laços Porque ele tem umas desavenças Com o irmão mais velho dele também Que algumas coisas que aconteceram No entanto, aparece um percalço Nessa história aqui Falta uma semana Pra vencer o prazo da morte do pai dela E se ela não se casar Nesse prazo de um ano Ela perde a propriedade Com o primo dela Que é o primo mais próximo Chamado Cecil Que é um cara, gente Que cara mais chato Mais aproveitador Mais... Ai, que cara ruim mesmo Nossa, eu odiei esse cara Quando ele apareceu aqui na cena Eu odiei Porque ele... Ele pretendia Despojar pra fora Todos os funcionários dela Enfim Ele é repugnante Não tem como não gostar dele Aí o que o Aydan fez? Ele se propôs A se casar com a Eve Por conveniência Pra poder ajudá-la, né? Só pra ela recuperar a propriedade E não perder Teoricamente ele ia manter o nome de casado com ela Só que eles iam viver separados Eles não iam nem ter relações Não iam nem consumar o casamento Mas como a gente já sabe, né? Como é que funcionam essas histórias Esses casamentos por conveniência É óbvio, né? Que não dá certo Casamento por conveniência É óbvio, né? Eles não podem contar, né? Porque casamento é arranjado Então eles têm que provar pra sociedade Convencer que eles estão casados Então eles são obrigados a passar algum tempo juntos Às vezes tem que até dormir no mesmo quarto E já rola aquela química Esse livro é gostoso Eu amo romances de época Como vocês sabem No entanto Ele foi um pouco diferente dos outros Que eu estou acostumada a ler Não sei se é o estilo Da Mary Balog Ou se é só desse livro Ou característica dos próprios personagens mesmo Porque eles não se apaixonaram À primeira vista Não teve aquela atração À primeira vista Houve respeito Desde o começo O Aidan Ele é um rapaz muito recluso Bem fechado A Eve até sente falta De um sorriso Na expressão dele Porque em vários momentos Ela fala que se ele sorrisse Ficaria melhor Ele é bem fechado mesmo Ele não expõe os sentimentos dele Com facilidade Então a história acontece O romance deles Vão desenvolvendo bem lentamente Não é igual aos outros livros Que a gente está acostumado Que logo de cara Eles se olham Já se atrai Já dão uns pega E já foi Aqui não É bem devagar a história Mas demora mesmo Mais da metade do livro Para eles se envolverem Para eles assumirem Que estão apaixonados Um pelo outro Então eu senti essa diferença Bastante evidente Comparado às outras histórias Ou outros livros Que eu estou acostumada a ler Mas foi um livro gostoso sim Bem diferente Como eu falei para vocês E eu não vejo a hora De ler a história dos outros irmãos São Sejam Em Mãos dos Bedouins E eu quero saber de vocês Vocês já leram essa saga? Vocês já leram mais Dos primeiros livros? Já leram todas? Eu quero saber se vocês gostam De romance de época Opinião de vocês Vou deixar o link aqui De compras para vocês Caso vocês queiram comprar Eu adquiri ele E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até mais